Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus igreja, meu Deus que noite bendita, como o Senhor é bom, aleluia, tudo isso que o pastor Delano está falando é muito de Deus, ele está falando do céu e eu estou ali me lembrando que a palavra de Deus garante tudo isso que ele está dizendo, quando diz que o homem não tem coisa alguma, se do céu não lhe for dada, tudo que temos vem dele, pai das luzes de quem não assombra alguma de dúvida ou variação é uma honra estar aqui nessa noite, eu quero render graças por essa oportunidade, me sinto muito privilegiada, para falar a verdade é mais do que privilégio, me sinto indigna de estar aqui a gente sente tanta presença de Deus no lugar, vê tanta integridade da parte de Deus no lugar que você fala, meu Deus, tinha que ser alguém mais crente que eu tinha que ser alguém melhor do que eu, não sei se você já teve essa sensação, mas é exatamente assim que eu estou me sentindo, mas ao mesmo tempo eu me lembro da graça e aí eu vou subindo devagarinho, vou chegando perto e vou dizendo, mas a tua graça, mas a tua graça, mas a tua graça e é o que dá a gente força para vir aqui, que honra, Deus abençoe, vocês são extraordinários, eu estou impactada de verdade porque muitos líderes e homens que dizíamos ser de Deus e mulheres que dizíamos ser de Deus, com o passar dos anos a gente vai vendo muitas coisas ao longo da história da igreja, veja o que eu disse, da história da igreja e não da igreja, porque a igreja ninguém toca, ninguém para, ninguém mancha, a igreja do Senhor e a igreja do Senhor, mas o caminho que se faz até ela, as pessoas que passam por esse caminho, às vezes vão trazendo uma trajetória que vez ou outra, dependendo do tempo de caminhada que a gente tem, vai nos dando a impressão de que está esquisita a coisa e de que está mudada a coisa e de que será que é a gente que está ficando retrógrado com relação a princípios de moralidade, de caráter, de santidade e aí quando eu venho aqui na fonte eu sou renovada a sensação que a gente tem, por favor, leve em conta o que eu estou dizendo, falo isso guardado debaixo do sangue de Jesus e pela misericórdia do Senhor, mas sem prepotência nenhuma, pelo contrário, como eu disse, eu estou aqui por causa da graça então, por favor, com essa mentalidade, entenda o que eu vou dizer agora a gente, quando está aqui dentro, tem aquela sensação de quando está lá fora a gente se sente um Elias debaixo do pé de zimbro mas quando a gente entra aqui, a gente tem a sensação do Elias que está sendo comunicado calma, tem sete mil joelhos que não se dobraram, tem um povo, ô glória e vocês fazem parte desse povo, ô aleluia desse povo que está espalhado sobre a terra, ao redor do mundo e eu tenho certeza que isso faz com que esse privilégio não seja só meu mas vocês também estão se sentindo privilegiados aqui nessa noite não é isso? Pastor Delano, muito obrigada pela honra de estar aqui nós nos conhecemos há pouco tempo, porém tem sido significativo Ju, muito obrigada e poder estar aqui hoje é uma honra muito grande, de verdade enquanto o Senhor ministrava aqui Deus falava comigo sobre a integridade dessa igreja e Ele me dizia assim há uma igreja que cumpre princípios eu cumpro até o que eu não prometi Deus falou isso comigo aqui acerca dessa igreja então só se ocupem com isso veja, eu não disse se preocupem eu disse se ocupem com isso em que Camila? em ser fiéis aos princípios e Deus vai cumprir o que prometeu mas vai surpreender demais fazendo coisas que Ele nem falou o que faria para a glória do nome dEle glória a Deus Deus abençoe os demais pastores amigos, pastor Cristiano, Dani o céu tem nos dado pastor Eder, Val Deus abençoe Glaucia, ter você hoje aqui foi um carinho de Deus quando eu vi você no cartaz eu falei, meu Deus Tu me ama muito, Jesus Ministério de Louvor e Adoração dessa casa Deus abençoe é uma honra estar aqui abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis oh, aleluia capítulo de número 11 é a palavra que o Senhor tem me confiado para essa noite uma palavra profética Gênesis, capítulo de número 11 oh, Deus de coisas grandes Deus de maravilhas aleluia oh, glória a Jesus glória a Deus aleluia amanhã é meu esposo, o pastor Eduardo que vai estar aqui à noite, né eu fui vendo, né pela manhã, pastor Delano à tarde, pastor Eder falei certo? e à noite, o pastor Eduardo aí eu fui vendo que o irmão Igor continuava eu só dizia Deus dá força ao irmão Igor sustenta o irmão Igor dá graça ao irmão Igor porque o pregador muda mas o Igor não muda falei, dá vitória ao teu servo e eu sei que Deus o usará com muita graça quando eu vi que o pastor Eduardo também estará à noite, amanhã e eu hoje à noite eu falei, meu Deus eu acho que era isso que João Batista sentia, né eu estava aqui eu falei, meu Deus realmente, amanhã virá um após mim que é maior do que eu quem achou Gênesis 11? versos de número 20 e 6 em diante diz assim o texto sagrado viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Anaor e Arã são estas as gerações de Terá Terá gerou Abraão, Anaor e Arã e Arã gerou Aló e morreu Arã estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus e Abraão e Naor tomaram mulheres para si o nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca filha de Arã pai de Milca e de Iscá Sarai era estéreo não tinha filhos tomou então Terá Abraão seu filho e Aló filho de Arã filho do seu filho e a Sarai sua nora mulher de seu filho Abraão e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã mas quando chegaram a Arã habitaram ali e foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã entre comigo no verso 1 do capítulo 12 ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi Ló com ele e tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã e você diga amém por essa palavra se assente glorificando a Deus oh aleluia glória oh glória Jesus aleluia aleluia como a gente abriu a narrativa do texto bíblico na genealogia de Terá pai de Abraão eu vou sintetizar bem rapidinho para você porque todas as vezes que a gente abre a narrativa do texto bíblico numa genealogia a impressão que a gente tem é que é tanto filho do filho do filho do filho que uma hora a gente já diz não sei mais de quem é filho né mas você vai perceber que não tem dificuldade como foi só um pedacinho de Terá da família de Terá você vai ver que é muito simples você vai entender como se fosse a sua Terá é o nome do pai de Abraão e ele já vai me perdoando de antemão mas eu vou dizer aqui o tempo todo Abraão porque você sabe que o Senhor ele mudou o nome de Abraão ele passou a se chamar Abraão então foi o Senhor que mudou o nome ele ficou conhecido como Abraão não me obrigue a ter que dizer Abraão só porque eu estou lendo o capítulo 12 porque ficou conhecido como Abraão então vai ser Abraão e você sabe que eu estou falando da mesma pessoa que é o Abraão quem entendeu diga bem não me irrita tá bom nós vamos seguir falando Abraão Terá era pai de Abraão mas não só de Abraão ele teve três filhos Abraão era o primogênito Naor era o segundo filho do meio e o caçula que era Arã então vamos lá qual era o nome do pai de Abraão Terá quantos filhos ele teve o primogênito se chamava o segundo e o caçula e aí a narrativa vai trazer uma uma coisa tão triste uma tragédia que vai acometer a casa de Terá e a gente diz tragédia mesmo não sabendo qual foi a causa da morte de Arã o filho caçula porque você vê que o texto faz questão de mencionar que Terá enterrou o seu filho Arã ou seja sendo seu pai ainda vivo para poder mostrar o tamanho do peso daquilo que está acontecendo e é por isso que nós chamamos de tragédia independente de qual foi a causa da morte porque cronologicamente falando isso é como se fosse um atentado contra a vida é muito triste sepultar pai mãe mas é a ordem cronológica natural da vida que os filhos sepultem os seus pais por mais triste que isso seja porém é totalmente ao avesso choca faz com que o luto seja quase que insuperável insuportável quando essa lei da vida é trocada onde pais passam a sepultar os seus filhos infelizmente a gente atravessou aí alguns anos estamos entrando no segundo ano em que infelizmente essa cena se repetiu algumas vezes a ordem cronológica da vida foi alterada e por isso nós chamamos de tragédia não importa por qual fato ou por qual motivo esse luto devastador entrou na casa de Terá pai de Abraão e Aram apesar de ser o filho caçula ele era o filho mais frutífero que apresentou mais fecundidade logo no início porque ele era o caçula mas foi ele que deu o neto primogênito para Terá foi o primeiro a gerar filhos dentro da casa então perceba os laços de amor normalmente o filho caçula ele já tem uma forma de tratamento diferenciada do pai e da mãe e isso não tem nada a ver com amor deixa eu explicar isso aqui porque vai ver Deus vai curar alguém agora aquela impressão de que você ama mais o caçula do que me ama lá em casa por exemplo nós somos três exatamente como era na casa de Terá e eu sou a do meio tem a Larissa que é a caçula e a Elayne que é a minha irmã mais velha a Elayne por exemplo recebeu um tipo de tratamento da minha mãe e do meu pai que já não foi o mesmo tratamento que eu recebi e isso não tem a ver com amor tem a ver com a forma de se relacionar por quê? porque normalmente o filho mais velho é cobaia da maternidade e da paternidade quando nasce o filho mais velho é que nasce o pai e a mãe é ali que eles vão aprender a se relacionar então obviamente o pai e a mãe também terão um nível de construção de relacionamento com o filho que nenhum outro filho desfrutará assim como cada filho e talvez você pense assim mas Camila e quem tem muitos filhos irmão não tem esse negócio de ter muitos filhos cada filho é único todo filho é único na sua forma de ser eu já sou a do meio e não recebi o mesmo couro que minha irmã Elane recebia minha mãe era mais nova mais estressada ainda estava aprendendo comigo a coisa foi um pouco mais equilibrada agora a caçula quem reclamava já era eu eu dizia mãe de vez em quando eu chegava lá via ela falando alguma coisa e eu dizia já está podendo falar assim com a senhora porque na minha época eu não podia não aquela coisa de caçula e tal e isso não tem nada a ver com amor tem a ver com o que? quando o filho caçula chega ele chega num outro nível de maturidade paterna dentro de casa isso permite com que o pai se estresse bem menos que ele bata bem menos nele e eu volto a dizer porque eu acho que Deus está curando alguém hoje aqui isso não é sobre amar isso é sobre relacionar isso não diminui nem aumenta a forma de amor que o pai tem por cada filho então fora esses laços de misericórdia de maturidade de crescimento que terá vai desenvolvendo com o Aram Aram ainda acrescenta na casa trazendo a memória de um neto primogênito então pense toda casa que já foi abençoada com uma criança né sobretudo aqueles que já podem ser chamados de vô de vó sabem com perfeição do que eu estou falando minha mãe por exemplo é vó e ela diz que ser vô é muito bom ela diz Camila é como se fosse filho sem responsabilidade eu digo é mesmo mãe ela diz é então vigia porque eles querem estragar intencionalmente é um jeito de dizer assim ele é o meu neto é meu amado é minha amada mas é problema seu sabe e minha mãe fala sobre isso então pense na alegria de terá de do seu filho caçula sair o seu neto primogênito qual era o nome desse neto Ló aí você começa a entender porque que quando Deus chega a Abrão no capítulo 12 diz assim pra ele sai da tua terra da tua parentela sai da casa de teu pai vai para uma terra em que eu vou te mostrar você percebe a dificuldade dele ele se desvencilha daquele restante mas não consegue desvencilhar-se de Ló aí quando você sobe um pouco mais aqui na genealogia onde a gente viu aí você começa a entender porque quando Arã morre o pai de Abraão que é terá vai estender paternidade sobre Ló que é o que acontece quando um pai perde um filho que deixou um neto aquele neto vai ser criado pelo avô mas não vai ser criado como neto vai ser criado como filho foi o que aconteceu com Ló ele foi criado como filho por Terá e Abraão viu aquilo acontecendo dentro da sua casa Terá perdeu seu filho Abraão perdeu o seu irmão essa casa sofreu um baque tão grande com a dor do luto a dor da perda porque o luto ele te humilha o luto ele te afronta o luto faz com que a sua sensação de impotência seja potencializada então você vai perceber que não há uma coincidência no texto do que você está falando Camila é Arã morrer é Terá dizer vamos embora daqui imediatamente por quê? porque ele não quer ficar no lugar que ativa a memória da sua dor ali está a construção das suas lembranças ali está a construção da sua família não há absolutamente nenhum cantinho que ele olhe que ele não tenha uma lembrança e uma memória seja de Arã seja do nascimento do seu neto seja da construção do seu relacionamento com seu filho então ele entende que aquela família pode subsistir sobreviver superar em outro lugar e construir novas lembranças não para esquecer as velhas mas para não ser afetado pela memória da sua dor ninguém aqui pode criticar Terá isso aqui não é sobre superar é sobre fazer o necessário para sobreviver e nisto aqui Deus já está trazendo aplicação na vida de alguém que está passando por um nível de dor insuportável seja a tragédia de um luto ou seja uma traição uma decepção uma difamação qualquer coisa que espete que catuque que ative a memória da sua dor o que Deus está dizendo muitas pessoas não conseguem viver uma nova etapa inaugurar um novo ciclo romper com o passado que tentou lhe desgraçar porque elas estão tão motivadas pelo seu próprio ego em que Camila? em mostrar que elas superaram que elas rompem a etapa principal de quem de verdade quer superar que é o que? não é superar é sobreviver primeiro você sobrevive para com essa visão absurda de querer mostrar para as pessoas que não está doendo de querer mostrar para as pessoas que não te afetou de querer mostrar para as pessoas que isso não te mudou de querer mostrar para as pessoas que isso não mexeu com você que isso não mexeu com a tua mente que isso não mexeu com a sua cabeça a humildade do patriarca dessa família me impressiona ele admite que o lugar que ele cresceu criou os filhos esse território é dele essa terra é dele o gado é dele as ovelhas são dele a tenda é dele os funcionários são dele as lembranças são dele as memórias são deles mas ele não se preocupa em dar-se por vencido na área da dor aquilo que você não pode superar é porque ainda não é tempo de você superar então Camila como é que eu vou superar você não supera primeiro você sobrevive terá sai de lá ele sai de lá imediatamente olha para quem está do teu lado e diga não é coincidência não é coincidência não é coincidência que desde determinados acontecimentos você não consegue orar como antes não é coincidência de que desde que determinadas coisas aconteceram você não consegue se consagrar como antes não é coincidência que desde coisas que aconteceram você já não se relaciona com Deus como antes e você cada uma de que está tudo bem porque você tem que mostrar que superou afinal você é crente afinal você é cristão afinal você é macho afinal você é mulher de Deus e Deus está dizendo esse seu ego não vai te ajudar em nada enquanto você não mostra que sobreviver é prioridade superar se tornar algo leviano passageiro você não consegue não consegue existem coisas que você só vai vencer depois que admitir que por um tempo foi vencido por elas e isso que eu estou falando é contrária a esta pregação triunfalista que as pessoas querem lançar no meio do cristianismo isso parece que afronta a gente não eu não sinto dor não eu não fico deprimido não eu não vou tomar remédio tarja preta não eu não vou para psicólogo não eu não vou para psicanalista e Deus está dizendo se você estivesse dedicando o teu tempo para sobreviver eu ia te mostrar como superar mas enquanto você se dedica ao ego da superação você não sai do lugar que ativa a memória da sua dor continua doendo continua espetando continua machucando olha para mim que eu vou falar rasgado quem tem ouvidos ouça Deus está dizendo eu estou utilizando algumas coisas na tua vida para te humilhar para te apertar e o único jeito de você superar é tentando sobreviver Paulo por três vezes vai orar ao Senhor e ele vai dizer isso aqui é campanha irmão Paulo orando três vezes pelo mesmo assunto é campanha é campanha é campanha porque Deus ouve ele assim aí ele diz tem um espinho na carne e um mensageiro de satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear e Deus nada por quê? porque Paulo está orando porque ele quer superar alguém ensinou para a gente que a oração só leva a gente a superar ora de novo porque Deus não respondeu tem um espinho na carne e um mensageiro de satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear rapaz a gente tem tanta vontade de triunfar o tempo todo que a gente altera até o texto bíblico você já viu o crente reproduzindo o que Jesus disse sobre no mundo tereis aflições? a gente sempre completa algo que não está no texto já percebeu? porque Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem bom ânimo eu venci o mundo vós aonde? termina com um ponto dizendo eu venci o mundo sabe o que ele está dizendo? se glorie que eu já venci o que você não venceu eu já venci o que você não venceu eu já superei o que você não superou eu já rompi aonde você não rompeu por isso Paulo disse quer se gloriar em alguma coisa? glorie-se pois em? Deus na terceira vez então o Senhor lhe responde por insistência da oração e ele diz o que pra ele? Paulo você vai superar? a minha graça te basta responda pra mim há algum texto que aponta a retirada do espinho na carne de Paulo? não há o que há é manifestação da graça sabe o que Deus está dizendo? nessa área você não supera nessa área você sobrevive eu estou equilibrando eu estou tratando eu estou curando eu estou utilizando isto pra moldar você transformar você libertar você curar você para que você não se glorie na grandeza das revelações daquilo que eu tenho derramado sobre você terá vai ter uma visão uma humildade incrível eu acho isso lindo ele diz nós vamos sair daqui como eu disse não por coincidência mas ele entende que não tem mais o porquê ficar ali e então ele vai revelar o destino de onde ele quer chegar ele diz olha nós vamos sair daqui pegou família pegou todo mundo pegou tudo que tinha tudo que construiu e foi embora e já saiu de onde estava determinando onde queria chegar e o lugar que ele quer chegar é extraordinário é tão bom que Deus dá continuidade ao apontamento que terá dar porque quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus ele diz nós vamos sair daqui vamos para Canaã na verdade a tão falada Canaã que a gente tanto fala a Canaã que é tão emblemática não só para os hebreus mas ele é tão forte no contexto sagrado a ponto que nós utilizamos Canaã como tipologia do céu Canaã celestial lugar do repouso lugar do descanso lugar do cumprimento da promessa lugar das superações lugar onde eu me realizo terra que mana leite e mel terra do triunfo terra da conquista terra da posse terra da escritura definitiva ela é tão emblemática que a gente utiliza como tipologia celestial a primeira vez que este nome então vai ser citada para tal apontamento de hereditariedade de superação de herança e de família não sai da boca de Deus e nem da boca de Abraão sai da boca de Terá pai de Abraão agora você não vê Deus falando com Terá no capítulo 11 a voz de Deus só se manifesta no capítulo 12 Abraão isso mostra que Terá tem um nível de visão um homem sábio tem um nível de visão um homem instruído prudente tem um nível de visão não há aqui apontamento profético não há aqui apontamento determinado pelo próprio Deus não há aqui registro de que Deus tenha falado com Terá mas Terá tem uma excelente ideia na sua humanidade e ele diz nós vamos sair daqui nós vamos para Canaã qual é o nome do lugar nós vamos para vem igreja nós vamos para vamos para Canaã agora perceba ele sabe aonde ele está sabe por que quer sair e sabe aonde ele quer chegar são os três passos principais para quem quer chegar no seu destino você precisa saber aonde você está segundo você precisa saber o porquê você quer sair e o terceiro você não pode sair antes de saber aonde você quer chegar primeira coisa que Terá vai fazer ele vai reconhecer aonde ele está quem aqui tem aplicativo de mapeamento Waze Google Maps qualquer coisa desse tipo vocês tem vocês tem hoje em dia a gente não chega mais em lugar nenhum no boca a boca fala a verdade é aplicativo colocou ali o endereço e dá certo ou não dá dá certo ou não dá eu nunca vi alguém desobedecer o Waze e chegar na hora certa dá certo dá uns caminhos doidos mas dá certo como é que funciona o aplicativo que aponta o destino que você quer chegar presta atenção a primeira coisa é reconhecer aonde você está se você não reconhecer aonde você está você pode ter o endereço de onde você quer chegar mas você não chega pegue aí sem rede pegue aí sem internet num dia aí qualquer um lugar onde você quer chegar um restaurante que você quer comer a casa de alguém que você nunca foi deseja chegar pegue o endereço coloque completo nome da rua número da casa confirme o bairro se não tiver internet para reconhecer o lugar que você está ele traça a rota de chegada mesmo que você tenha botado o endereço certo ou seja você sabe aonde você quer mas se ele não reconhecer aonde você está ele não traça a rota alguém aqui está entendendo o que Deus está dizendo você fica tão preocupado em olhar para lá você sabe aonde quer chegar você sabe que é um propósito de Deus no cumprimento da sua chamada na superação das suas emoções na realização do seu sonho gente sem medo de errar ainda mais num ambiente cristão como esse 98% das pessoas que estão aqui sem medo de errar se eu chegasse aqui um por um e perguntasse irmã você sabe aonde você quer chegar irmão você sabe aonde você quer chegar como assim sonho lugar de realização quando a gente quer chegar em algum lugar você nunca observa o caminho porque a gente está falando de sonho campo imaginário para isso só basta você saber o lugar de chegada é igual quando você chega para uma criança ela não tem noção da estrada da faculdade da vida da experiência mas se você chegar para ela e dizer assim o que você quer ser quando você crescer ela não pensa na trajetória ela só fala do destino quero ser astronauta se ela soubesse como é difícil e se ela soubesse que nem todos os astronautas jamais chegaram à lua mas ela não pensa no caminho ela só pensa na chegada isso é o que possibilita sonhos e sonhos são o primeiro passo para quem quer viver realizações quem não sonha não realiza nunca quem não sonha não realiza nada porque que quando a gente chega numa comunidade carente vai cuidar de criança a primeira coisa que a gente toca através dos bonecos dos fantoches das histórias bíblicas seja o que for na área da psicologia a primeira coisa a primeira coisa que a gente acessa é a capacidade lúdica da criança para que então ela abra na mente um leque de possibilidades e comece a acreditar que é possível ser é possível chegar é possível ir é possível conhecer à medida com que você vai crescendo você vai perdendo capacidade lúdica e isso vai fazendo você ter mais dificuldade de sonhar de desejar de querer ser porque você já não vê só a chegada você começa a imaginar o caminho ah mas para isso tem que ter faculdade ah mas para isso tem que ser casado ah mas para isso tem que ganhar tanto ah mas você começa a imaginar o caminho a criança não agora volte nessa noite a ser como uma criança porque Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo ei eu posso fazer você ir muito além da onde você disse que quer chegar mas a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer aonde você está sem reconhecimento de onde você está agora mesmo que você saiba aonde você quer chegar amanhã ou daqui a alguns anos isso não garantirá a sua chegada porque a rota que faz a sua chegada só aponta o caminho lembra do aplicativo se você conseguir fazer um reconhecimento de onde você está agora preste atenção não importa como você está você só precisa ter capacidade de reconhecer você só precisa ter condições humildade de reconhecer aonde você está agora você consegue fazer isso? consegue? você consegue fazer orações que antes de falar aonde você quer chegar você consegue dizer pra ele aonde você está? antes de falar o quanto você ainda quer ser feliz você consegue falar o quanto você está magoado agora? antes de falar aonde você quer chegar você consegue dizer pra ele a realidade de onde você está agora? antes de falar de santidade você consegue confessar a sua culpa? os fariseus sabiam aonde queriam chegar todos eles todos eles tinham uma rota de destino todos eles tinham conhecimento da chegada mas nenhum deles chegaram por quê? porque não se abria o caminho sem primeiro reconhecer aonde está e é assim que Jesus trabalha até hoje Jesus trouxe gente hoje aqui pra dizer você pensa que é difícil chegar não chegar é consequência de quem reconhece aonde está você só precisa reconhecer aonde você está agora João capítulo de número 4 Jesus conversa com uma mulher samaritana se assenta no poço da entrada da cidade de Sicária e ali está ela já teve cinco maridos e o sexto não é dela responda pra mim Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? sabia ou não sabia? sabia mas ele olha pra ela e diz assim traze-me aqui o teu ele sabe que ela não tem marido mas ela precisa reconhecer aí ela diz eu não tenho marido aí Jesus olha pra ela e diz disse ache bem às vezes a gente se consagra uma semana inteira e Jesus diz desce mais um pouco a mulher não se consagrou nenhum dia vai ver tinha acabado de sair do ato com um homem que não era dela mas por ter dito a verdade Jesus diz rebentou hein ó disseste bem agora eu te pergunto o que ela falou foi bonito? ela acabou de admitir que de fato estava num relacionamento cujo homem não era dela então responda pra mim foi bonito o que ela falou? foi bonito o que ela disse? mas Jesus não vê beleza na forma com que diz Jesus vê beleza na verdade com que diz Jesus vê beleza na verdade falar daquele que confessa e deixa alcança misericórdia o que o texto está dizendo é eu não quero de vocês a construção de uma ponte pro destino que vocês querem chegar eu quero de vocês uma pá pra vocês desenterrarem eleve com a naraxéia o lugar e as coisas de onde vocês estão está na hora de mais reconhecimento do estado e haverá apontamento do caminho eu vou falar de novo Deus está dizendo pra alguém hoje aqui não te preocupem apontar o caminho te preocupem reconhecer o estado porque de mim vem o caminho mas de você a confissão do estado de mim vem a ponte mas de você o lugar da partida de mim vem o destino mas de você a retirada ele diz eu posso fazer ponte eu posso fazer estrada eu posso criar conexão eu posso abrir porta eu posso fechar a porta eu posso te botar no avião eu posso visitar tua conta posso visitar teu marido eu posso salvar tua casa posso libertar tua esposa eu posso curar do câncer posso libertar da AIDS eu tiro da prostituição eu tiro da droga eu entro na boca de fumo eu abro eu fecho eu abato eu exalto só tem uma coisa que eu não faço por você mas enviei o meu espírito pra te aconselhar pra te dizer reconhece 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 quando você reconhece quando você identifica quando você declara onde você está não haverá dificuldades em realizar e chegar aonde você deseja chegar oh meu Deus você diz assim se eu declarar aonde estou eu não chego e o senhor está dizendo se você declarar aonde você está você começa Camila mas você não sabe aonde eu estou quem tem que saber é você Jesus sabia que ela não tinha marido mas pergunta assim mesmo porque a única ele pode salvar mas reconhecimento só quem pode fazer a gente ela reconhece ele salva não somente ela mas grande parte daquela população dentro daquela província Deus está dizendo você acha que se você reconhecer aonde você está e o que você faz agora será o seu fim só que o senhor está dizendo quando você reconhece isso não determina o seu fim isso determina o ponto de partida de por onde eu o senhor vou começar a agir suas deficiências sejam de caráter de moralidade sejam de vícios seja lá o que for elas não determinam o seu fim elas determinam o ponto por onde Deus começa João 9 lembra do cego de nascença que Jesus jogou lama nos seus olhos e ele foi curado lembra? Jesus não jogou lama no corpo inteiro jogou lama só nos olhos região da cegueira aquilo que as pessoas pensavam que era o fim lembra? os discípulos diziam assim Rabi quem pecou este é os pais para que ele ficasse assim eles falavam como se fosse sentença final Jesus olha aquilo que eles colocam como sentença final e diz para eles isto aconteceu para que se manifeste enquanto eles dizem final ele diz vai manifestar é só o começo o homem joga água é curado volta vendo aquela deficiência que você pensa que é o que vai dar cabo o final da sua vitória da sua realização do seu destino o senhor está dizendo isso não é o final isso determina o lugar por onde eu vou começar mas esse reconhecimento só você pode fazer terá reconhece ele sabe onde ele está e ele é sincero quanto a sua motivação em sair é por causa da dor é por causa do filho é por causa da morte é por causa do luto eu vou e ele vai e leva a família inteira porque para recomeçar você não precisa de coisas só de pessoas sai ele de lá e o destino é maravilhoso o Canaã então o segundo ponto ele sabe onde ele está e também sabe onde ele quer chegar sabe onde está e sabe onde quer só que saber onde você está e saber onde você quer chegar é maravilhoso mas não tem o poder de determinar que você chegará por quê? porque entre o lugar que eu estou e entre o lugar que eu quero chegar sempre haverá um caminho e o que determina quem chega não é a chegada é a caminho ele sabe onde ele está sabe onde quer chegar ele conhece o território para poder chegar em Canaã ele conhece mas o texto diz que enquanto ele vai para lá para onde gente? diga Canaã vem com força para onde gente? para onde gente? Canaã lugar da superação da realização do conforto da segurança da garantia da estabilidade olha isso enquanto ele está indo para lá de repente ele se vê num território cujo nome geográfico físico se chamava Arã Arã meu Deus Arã você lembra? Arã o filho caçula o filho que morreu o que houve aqui Jesus? olha que era a puca uma armadilha ali tem outra aqui tem mais uma aqui Arã quem lembra? Arã é o nome do seu filho que foi a motivação para ele sair da terra de Ur dos caldeus saiu de lá não para esquecer o filho porque você não esquece para esquecer aquilo para sobreviver aquilo que ativava a memória da sua dor então a motivação de sair da terra de Ur dos caldeus foi a dor da partida a dor do luto do seu filho Arã enquanto ele vai para Canaã de repente se vê numa região chamada Arã e sabe o que me irrita? crente que olha para mim com o cara e diz que coincidência né? não é coincidência não é coincidência isso aqui é coisa de gente que que fica com o celular na mão fala assim menino eu estou doido para comer um hambúrguer depois do culto aí daqui a pouco o culto acaba quando você abre peça um hambúrguer primeiro anúncio da sua rede social menino olha que coincidência lembra que eu falei que eu queria comer um hambúrguer? tolinho isso não é coincidência isso é algoritmo isso é informação você acha que essa guerra de privacidade no mundo virtual é por causa de que? Camila eles ouvem o que ele fala? ouve! está chocado está pensando e pregadora com teoria da conspiração é? vai vai pensando diga aí que você quer morar num apartamento em qualquer momento do dia depois entre na internet o primeiro anúncio de corretagem vai estar te oferecendo um apartamento e não uma casa aí o crente diz olha aqui confirmação para de colocar na conta da coincidência aquilo que é coletado com as informações que sua boca derrama a boca só fala do que o coração está cheio e na vida não é diferente hoje a gente entende isso por algaritmo rede e etc mas no mundo espiritual isso já existe há muito tempo o diabo sempre colocará diante de você coisas das quais você quis sair lugares dos quais você quis romper não é coincidência olha de novo para alguém você vai gritar para ele com carinho vai dizer não é coincidência não é coincidência não é não é vai parar no meio do teu caminho em direção ao destino que você quer chegar coisas que te fizeram parar coisas que te fizeram esquecer coisas ou melhor que você quis esquecer de vez em quando você vai topar quando isso acontecer não durma lá não flerte com arã não pernoite lá não beba água lá não dê a paz do senhor lá não faça aliança com ninguém lá oh meu Deus eu me lembro do profeta novo e do profeta velho o profeta novo tinha de Deus uma mensagem lembra e o senhor disse o que é para ele vai lá e só passa não come não bebe não dorme não descansa e quando sair sacode a poeira entrega a profecia e vai-se embora o profeta velho o profeta velho encontrou ele no meio do caminho encontrou ele no meio do caminho contou para ele uma outra história repousa na minha casa fica um pouquinho come descansa depois você vai sabe aonde o profeta novo descansou? na boca do leão foi sepultado ali e o velho ainda olhou e falou profeta que não ouviu a voz de Deus ah, desgraçado mas por quê? porque tem lugares que só estão no seu caminho para determinar a marcação da sua caminhada tem lugares que só estão no seu caminho para determinar a sua passada o que isso significa? significa que não são lugares aonde você habita não são lugares aonde você descansa não são lugares aonde você repousa me ouça não são lugares aonde você faz amigos não são lugares aonde você se assenta em mesas não são lugares aonde você faz negócios não são lugares aonde você faz acordo são lugares que estão no seu caminho só para te mostrar eu passei eu superei eu venci eu fui oh meu Deus do céu olha para quem está do teu lado e diga quando Aram aparecer diga no teu caminho fala para ele ou para ela você não fica você passa sacode o ombro dele e diz e passa rápido e passa rápido passa rápido passa rápido Aram quer te parar Aram quer te frear esse território quer te fazer lembrar do que você quis esquecer não repouse em lugares que você lutou para romper não descanse em lugares que te lembram o que você quer esquecer saiu da terra de Ur dos Caldeus para chegar em Canaã então caminhe eu tenho certeza absoluta a Bíblia trabalha de forma sintética sintetizada sintetizada melhor dizendo ela sucinta as histórias porque não dá para contar os detalhes lembra de João não caberiam nos livros do mundo não tem papiro nem papel nem tinta para conseguir contar cada detalhe do que Jesus fez então eu acredito piamente que se um homem sabe aonde está e sabe o lugar que quer chegar quando ele passa em Aram ele não pensa em ficar lá eu não tenho dúvida não sou eu que disse foi Terá que falou nós vamos ir para Canaã mas quando para em Aram ele não rompe eu tenho certeza cá para mim você não é obrigado a cair na minha não mas cá para mim que ele não disse nós vamos morar aqui ele disse nós vamos só descansar aqui nós vamos só pernoitar aqui porque irmão quem tem destino e sabe onde quer chegar não para antes de chegar sim ou não sim ou não então eu tenho para mim que ele não decidiu morar em Aram quando passou ele decidiu tomar uma água descansar sabe assim quando você está em viagem você para num ponto eu sinto que foi isso porque Aram está bem no meio da viagem sabe eu sinto que ele disse assim vamos só descansar um pouco amanhã de manhã a gente vai só quem tem aqui família aglutinada sabe que quem diz que vai amanhã não vai mais minha família é assim eles chegam de manhã e diz já tem que ir embora a gente diz ficou até agora vai almoçar aí a gente almoça quando eles dizem eu vou embora estamos com um ano café espera um pouco quando a gente toma um café e diz uma hora dessa já está quase indo lanche segura mais um pouco já anoiteceu caiu o sol levantou a lua aí a pessoa diz vão embora está muito tarde vamos jantar já ficou até agora depois a gente janta conversa estende mais um pouco aí pega o carro quando a gente vê botando a cadeirinha conforto das crianças está muito tarde para ir embora vão ficar aqui mais um pouco aí dormem em casa no outro dia vou levantar e vou embora aí a gente levanta primeiro prepara a mesa ninguém aguenta uma mesa toma café depois vai só que enquanto está tomando café minha mãe já está com alho refogado a cebola linguiça o cheiro vai subindo está cheiroso estou fazendo para vocês irmão lá em casa só sai na hora que a gente quer não é pessoal vou sair não vai não nós vamos te pegar é assim eu tenho para mim porque na vida é assim que acontece Arã não vem para te parar de cara vem para te fazer ter a sensação de que você pode ficar ali um pouco aí você quer me ouvir aqui nessa noite dizer que é coincidência é coincidência pessoa que quase destruiu o seu casamento recentemente você não está bem com a sua esposa aí aquela abençoada que não é abençoada é uma desgraçada manda uma mensagem box do nada menino que coincidência eu estava pensando nela esses dias ah diabo rapaz eu estava pensando nela esses dias e você acha que o diabo o expert em neurolinguística do mundo não percebeu tua cara teus olhos você acha que ele não viu quando você estava com aquela cara de bobo e as meninas a mesma coisa as irmãs a mesma coisa ai fulano é mais bonito fulano é mais isso fulano é mais aquilo daqui a pouco sobe whatsapp boa noite meu Deus isso é arã querendo querendo te fazer é noite de livramento pra quem tem ouvidos quem tem ouvidos ouça quem tem comichão começa a coçar porque eu vou falar Deus está dizendo ei eu sei aonde você está sei aonde você quer chegar mas o segredo mas o segredo de quem chega não é a chegada é a caminhada quando o arã aparecer no teu caminho o que é arã o filho não a memória da dor o que é arã é aquilo que quer me fazer parar do lugar que eu saí oh você não pode flertar com aquilo que você quis esquecer você não pode pernoitar em lugares aonde você orou pra Deus te tirar você não pode se assentar em mesas de ciclo de amizades diz que um dia você disse Deus me livra deles mas você diz eu tenho uma aliança Deus está dizendo aliança que te sepulta não é aliança isso é algema travestida de aliança mete o pé e sai de arã sai enquanto é tempo sai enquanto é dia passa e passa rápido eu vou falar bem rasgado porque Deus está falando comigo que está livrando lares hoje aqui da mulher estranha que está levando livrando casamentos hoje aqui do homem adúltero Deus está dizendo você não tem que guardar contatinho amatar bloqueado você não tem que bloquear você tem que excluir eliminar tirar da tua vida tem roupa que você tem em casa aliviou o compressor pra mim eu sou pentecostal não aguento eu queria não gritar mas eu não consigo aí os meninos do som ficam assim vai estourar o retorno não vai não vai que eu sou dizimista ofertante não vai tem roupa que você guarda em casa em tese ela é só a memória o problema é que você pega ela pra cheirar antes de vir pro culto aí você não percebe que quando você para naquela camisola você não vem no culto você não percebe quando você abre aquele álbum de foto irmão você aguenta tá curado mete um porta-retrato bem grande não importa se morreu é problema seu agora toda vez que olha te para tira isso da parede quando você senta pra olhar aquela fotografia isso neutraliza a louça fica na pia o banheiro fica imundo você não vem pro culto desmarca seus compromissos isso é arã será vou falar mais abertamente aqui Deus está mandando e eu vou falar você diz assim Camila eu era alcoólatra Deus me libertou mas na bíblia eu não encontro parâmetro pra não poder beber eu acho que eu posso beber socialmente você saiu do arã do vinho da bebida e tá achando que vai beber socialmente não vai você vai ser sepultado lá e Deus está dizendo eu vim pra te livrar pra te dar mais 15 anos de vida tira teu pé de arão Deus te livrou da promiscuidade da prostituição Deus te livrou de tudo aquilo que não glorifica o nome dele mas você mantém os mesmos contatos as mesmas amizades você diz eu não vou ficar só vou passar na festa você vai ser sepultado nessa festa sai fora desse ciclo sai fora desses relacionamentos você é arã você é meio de caminho isso é pra obstruir a tua a tua rota sabe o que eu acho lindo nessa noite eu poderia pregar e dizer que Jesus falou eu sou o pão da vida e é mesmo ele disse também eu sou a água da vida verdade estamos aqui na fonte ele disse tantas coisas ele disse eu sou o pastor ele disse eu sou a porta mas nessa noite pra quem tá ouvindo ele está dizendo eu sou o caminho você diz assim porque que eu sei aonde eu estou sei aonde eu quero chegar e não chego porque o que determina a chegada não é conhecer o destino é saber fazer o Deus está dizendo eu sou o caminho eu sou o caminho você só consegue passar por arão se for comigo sem mim você dorme lá sem mim você diz que é uma noite e vira uma semana sem mim você diz que é um dia e vira um mês sem mim você diz que é uma dose daqui a pouco volta pro ar de novo quer chegar em Canaã faz comigo esse caminho se eu te disser que nessa noite Deus te trouxe aqui pra dizer que o caminho não é uma rota é uma pessoa prega pros dois aí diga o caminho não é um atalho é uma pessoa é uma pessoa Jesus Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem seja o pai ou a qualquer lugar se não for por mim terá vai pra canaã mas para em aram é tão triste se encerra o capítulo de terá que é o onze no verso trinta e dois dizendo foram os dias de terá duzentos e cinco anos e morreu terá em aram mas ele queria chegar aonde mas morreu em queria chegar aonde mas morreu em a fonética final de ambos nomes apesar de serem diferentes são exatamente iguais aram canaã canaã aram aram canaã canaã aram an an é a mesma coisa fonética final é a mesma coisa camila isso tem relevância pergunta para quem compõe se tem relevância pergunta para quem faz música de sucesso se tem relevância se você não mete uma bela harmonia uma melodia não bota rima não para ver se alguém aguenta ouvir isso a gente aprende na infância ainda quando estão ensinando a gente na literatura construir poema me lembro na quinta série na construção de poema terminava com ó a gente terminava tudo com ó para entender o que que é rima aí você diz Camilo o que tem a ver isso que eu vou falar agora não tem exegese para ser dita eu vou falar porque o espírito de Deus falou comigo quem crê coma quem não crê não coma eu disse senhor a fonética é exatamente igual de fato é e ele parou justamente nesse lugar Deus falou assim para mim na vida de um cristão que sabe onde quer chegar satanás não se apresenta de chifre e rabo e o senhor disse assim para mim todas as vezes que você tiver um lugar e quiser chegar lá ele vai sempre te acomodar num lugar parecido com o lugar que eu falei que vou te colocar para você ter a sensação de que aonde você está já está muito bom quando satanás quis confundir Eva ele não contou uma história nova ele reproduziu o que o senhor disse acrescido do que o senhor não falou o que que é isso sofisma a mentira é o oposto da verdade o sofisma é uma verdade que contém mentiras e se uma verdade contém mentiras ela não é verdade ela é não é acabei de explicar é sofisma mentira oposição da verdade tem que ser o oposto o que é o sofisma uma mentira muito mais refinada por quê porque ela não é oposta completamente e ela tem verdades mas uma verdade que tem mentiras não é verdade é um sofisma com crente que sabe onde quer chegar satanás satanás não trabalha com sofisma ele trabalha com mentira ele trabalha com vai te fazer parecer que você está no caminho certo vai te fazer parecer que não tem nada tranquilo de boa aqui já está bom satanás disse assim na serpente para Eva não foi assim que Deus disse dois pontos aí ele reproduz o que Deus falou acrescido de uma coisa que ele está dizendo porque ele disse dele não comereis e nem tocareis não foi exatamente assim que Deus disse aí Eva reproduz o que Deus disse porque ela se lembra do que ele falou e ele confunde ela de novo porque essa é a única forma de você fazer errar quem nunca conheceu o erro de você fazer pecar quem não quer e foi assim que ele enganou ela e é assim que na caminhada do lugar que nós queremos chegar e do que Deus tem para gente Satanás tem enganado muitos como Camila ele tem se oposto a um lugar contrário Deus quer dar o céu e você deseja o inferno não eu quero chegar no lugar que Deus falou para mim mas no caminho até lá Satanás tenta me acomodar em lugares parecidos para que eu tenha a sensação de que eu já cheguei então ele começa a te fazer viver num ambiente que parece o que Deus falou mas não é ele diz eu vou te dar uma família e daqui a pouco você está se relacionando com alguém que já tem uma família aí você diz mas Deus falou que vai me dar uma família parece mas se tiver que destruir uma família você não está onde Deus falou parece mas não é Camila Deus mandou eu esperar no Senhor e este homem parece uma benção ele parece mas se não te respeita ele parece mas se não tem compromisso ele parece mas se não é convertido ele parece mas se só parece e você vislumbra um futuro totalmente quebrado com ele o Senhor está dizendo perceba ele só parece mas não é é assim que a pirataria tem milhões no mercado negro é assim que bilhões são movimentados no mercado escuso pirataria tem crente que não está nem aí para pirataria nem aí fica até irritado quando a gente fala mas eu vou falar você não tem nada tem nada demais sai nada a ver é só marca irmão quando eu não podia usar nada de marca eu ia no camelô e comprava um relógio que só vendia no camelô chamava-se mulher a 10 conto para cada festa do ciclo de oração eu tinha que ir lá e comprar um novo porque era 10 conto a bateria trocava quando abria ele não funcionava mais mas era bom era o que eu podia era o que eu tinha era original do camelô mas era original era o que eu podia era o que eu tinha era o que eu usava e eu nunca consegui usar nada que não fosse verdade entenda esse princípio assim como eu coloquei o do aplicativo eu estou colocando o outro é apenas um exemplo se está te servindo é porque Deus está usando ele depois que melhorou eu posso comprar uma coisa e outra mas Deus sabe que eu só faço isso porque posso se não pudesse não faria não faria porque eu cresci quando se vendia disco de vinil e CD piraí falei que é mais de 15 anos e eu me lembro do comercial e dizia pirataria é crime e aquilo ficava na minha cabeça e minha mãe não era crente mas sempre ensinou a gente a ter caráter porque quem te ensina a ter caráter não é religião e eu só comprava aquilo que eu podia quando eu conheci os caminhos do senhor um dos versículos que mais falou comigo nessa área foi ser fiel no pouco que no muito te colocarei quem não consegue ser fiel no pouco não vai ser colocado no muito se você engana no troco se você engana na pirataria se você compra da mão de quem faz réplica vou falar assim e não está legalizado não está correto e você diz nada a ver você está errado você está ficando acomodado num lugar que parece sabe quando você vai ter um original nunca e você diz eu não estou nem aí então você já está acomodado no lugar da sua sepultura isso não é sobre ter muito ou ter pouco isso é sobre ter só o que é original ficar aonde é meu lugar sabe quanto eu calço 35 você acha que eu compro sapato de que tamanho está na dúvida a resposta já está na pergunta eu calço 35 você acha que eu compro sapato de que tamanho porque se eu comprar maior fica folgado se eu comprar menor fica apertado assim é quem para onde Deus não mandou assim é quem fica onde não está no lugar original do cumprimento da promessa quando Deus te impelir a um lugar onde você só deve passar por mais que você não goste deste lugar passe não durma não se relacione não comungue mas passe porque todas as vezes que eu estou diante do texto do capítulo 11 eu me lembro de juízes na biografia de sanção o texto diz que o espírito do senhor impelia sanção que que é isso conduzia ele influenciava ele mesmo que ele não tivesse vontade de ir a passar em um lugar que ficava diz o texto entre Zorá e Estal o espírito do senhor de tempo em tempo impelia que que é isso empurrava contra a vontade levava ele para um lugar que ficava entre Zorá e Estal deixa eu ver se você lembra o lugar ficava entre e e ele nunca ia no dia que sanção morre o texto termina dizendo assim e foi ele sepultado entre Zorá e Estal irmãos a bíblia não diz categórica mas a gente que tem sensibilidade entende o que que era o espírito dizendo sanção se você não me obedecer é aqui que você fica se você aguenta passar antes você não morre lá depois aqui ó se você ficar com Dalí ele é aqui que você vai ser enterrado ó se você quebrar o voto do nazireado seu final é aqui mas ele tanto sabia que era para livramento que o texto diz que o espírito conduzia mas ele não ia isso é muito sério Deus sabe do meu coração minha vontade era pregar uma mensagem para a gente pegar a cadeira rodar igual o peão chá mas Deus disse hoje eu vou empurrar vocês entre Zorá e Estal Sansão disse não mas a fonte de vida vai dizer eu prefiro ver agora para não ser enterrado aqui depois terá só deveria passar mas ele não aguentou 205 anos viveu mas viveu mal porque parou no lugar que se parecia com o destino final agora o capítulo 12 diz que a voz do senhor se manifesta Abraão e diz para ele Abraão Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai aleluia e vai diga comigo o primeiro sai é o verbo imperativo de Deus em direção a Abraão é esse quando a voz de Deus se manifesta Abraão a primeira coisa que Deus diz é sai logo em seguida segundo verbo imperativo Deus diz vai e a gente diz que tem tanta fé e diz assim ah Deus se tu me der uma direção eu vou me dar uma direção e por que que não tem a direção porque você pede sempre de Deus um vai e Deus está dizendo eu só dou vai para quem aceita o primeiro você sai depois eu dirijo primeiro você sai depois eu digo aonde você chega primeiro você se submete a minha obediência depois eu te dou direção de onde você vai chegar se você me obedecer perceba sobre as bênçãos do monte Jerizim Deus diz por intermédio de Moisés ao seu povo se ouvir diz se me obedecer diz se atentar diz a minha voz se ouvir diz os mandamentos que eu o Senhor vos ordeno nesse dia de hoje aí vem as bênçãos eu farei eu direi eu levarei eu farei com que essas bênçãos persigam vocês e vos alcance que bênção bendito será no campo bendito será na cidade vou falar grosso modo nos dias de hoje bendito será tua conta corrente teus investimentos tua conta poupança bendito serão os teus filhos os filhos dos teus filhos os filhos dos teus filhos dos teus filhos se obedecer Deus está dizendo primeiro você me obedece depois eu te direciono aí você diz Deus eu sou tua filha Deus eu sou teu filho aonde o Senhor me mandar aí eu vou Deus está dizendo você quer primeiro uma direção para depois saber se a direção é boa para você sair de onde você está comigo não é assim primeiro você sai depois eu digo para onde você vai sai Abraão da tua terra da tua parentela vai para a terra que eu vou te mostrar responde para mim Deus sabia que a terra era Canaã sim ou não sim ou não mas falou para ele ele disse para uma terra que eu vou te mostrar porque não adianta reconhecer o primeiro passo saber onde quer chegar é o segundo mas só o terceiro determina que você chega o que nem o ponto de partida nem o ponto de chegada mas a forma como você faz por isso ele diz eu sou o caminho quando ele diz Abraão sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã Deus está chamando Abraão para conhecer ele êxodo capítulo de número 3 quando Moisés entende que precisa libertar o povo amando de Deus e ele diz quando eu chegar lá e me perguntarem qual foi o Deus que me enviou a eles o que eu digo a eles ele disse assim diga que o eu sou te enviou a eles isso aqui tem duas formas de compreender a primeira insubstituível qual é? Deus está dizendo é o Deus dos seus pais porque Deus disse a Abraão eu sou o Deus todo poderoso anda na minha presença e se é perfeito o que significa eu sou eu sou é o codinome quando ele diz sobre Abraão é o codinome de Deus que desperta a memória da fidelidade de Deus ao seu povo eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó Deus de Abraão Deus que promete Deus de Isaac Deus que cumpre Deus de Jacó o Deus que dá manutenção aquilo que já realizou o que isso significa o Deus que não deixa o Deus que não esquece o Deus que começa o Deus que termina o alfa o ômega o primeiro o último se Moisés chegasse lá e dissesse o eu sou me enviou até vocês eles saberiam é o Deus que promete é o Deus que cumpre é o Deus que mantém é o Deus de Abraão é o Deus de Isaac é o Deus de Jacó é o Deus dos nossos pais mas tem uma segunda forma de ser compreendido também um segundo significado quando ele diz para Moisés que quer saber quem ele é para dizer ao povo quem ele é e ele diz eu sou diga isso aí ele ele está querendo dizer Moisés o que eu sou você não conhece no ponto de partida você só encontra no ponto de partida porque eu sou tanta coisa que não é numa conversa de uma hora de sarça que você vai saber quem é eu mas se você for lá der a volta e voltar a me adorar nesse monte nem aqui nem lá você vai me conhecer enquanto você e aí Moisés vai entender o que significa eu sou porque o eu sou de Êxodo 3 é a mesma expressão do hebraico do verso 3 do capítulo 1 de Gênesis a tradução literária é totalmente diferente no português no verso 3 do capítulo 1 de Gênesis está assim e disse Deus haja luz mas no hebraico você sabe está escrito eu sou luz e foi assim que a luz foi feita não apenas com Deus dizendo mas com Deus sendo volta para o capítulo 3 do Êxodo aí você vai ver Deus ali dizendo para Moisés eu sou sabe o que ele está dizendo eu sou o que eu faço eu faço o que eu sou Camila eu não entendi o que Deus está dizendo para Moisés é sai daqui vai me conhecer na caminhada por quê? você não me conhece aqui quem eu sou você só me conhece quando você na caminhada você vai ver o que eu sou e o que você é eu sou maná que desce do céu eu sou água que sai da rocha eu sou vento que sopra no oriente eu sou cajado que abre mar no ocidente eu sou coluna de fogo durante a noite nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia eu sou sapato que não acaba roupa que a traça não destrói eu sou a bússola no deserto eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisar que eu seja desde que você esteja na minha direção no meu caminho é isso que significa você não conhece Deus quando você o encontra você só conhece Deus enquanto você quem quis conhecer Deus na chegada nunca chegou a caminhada do Egito até Canaã segundo a confirmação que Deus deu aos pais na fé a Abraão quando visitou o povo depois de 400 anos no Egito quando tirou do Egito e foi pra Canaã você sabe aquela peregrinação deveria durar apenas quantos dias? quantos dias? mas durou quanto? 40 anos 40 anos por quê? porque Deus se ira com aquele povo nem na partida nem na chegada mas na porque é a caminhada que revela coração é a caminhada que revela caráter é na caminhada que você decide se confessa e deixa ou se finge que não tem é na caminhada que você reconhece presta atenção que isso aqui é muito sério eu estou encerrando aqui esse povo poderia ter chegado em Canaã em 40 dias mas eles nunca chegaram só a geração de Josué e Caleb porque Deus se aliançou com eles dizendo categoricamente pra gente entender aqui só essa geração vai entrar lá na chegada por quê? porque eles querem chegar? não porque eles me honraram na caminhada saíram do Egito e só a geração de Josué e Caleb entra por que Deus espera 40 anos? porque 40 anos é o ciclo geracional pra que uma geração morra e a outra nasça não estou falando de todas as pessoas estou falando o fruto da novidade é o tempo limite pra que haja vida pra que seja gerado pra que quem era velho fique ainda mais velho quando esse povo perece no deserto Deus determina a entrada de Josué e Caleb em Canaã por intermédio das mãos de Josué por que só eles entraram? porque quem não honra a Deus na caminhada jamais o encontrará na? Deus quando te leva a um lugar não te espera lá ele quer fazer o trajeto com você Rebe! quando ele diz sai da tua terra e vai pra tua parentela ele não está dizendo vem ele está dizendo vai a sugestão do texto no aramaico é uma mão que empurra pelas costas é uma mão que empurra pelas costas é uma mão que empurra pelas costas quando Deus quer te tirar do lugar que te afronta que te diminui que te humilha que te fere ele não te puxa com a mão pra frente ele te empurra com a mão nas costas como quem diz sou eu que te tiro sou eu que te levo sou eu que te conduzo oh meu Deus Abraão não sabia onde era a terra e isso apresenta pra gente duas verdades no texto que não podem ser escondidas primeira concordo com o autor da carta aos hebreus óbvio é a bíblia e o que ele diz pai da fé porque Deus quando disse pra Abraão o que ia fazer não precisou provar que ele era Deus pra Abraão crer Abraão foi a única pessoa que Deus disse que era Deus e não precisou provar que era quem tava falando quando ele disse eu sou Abraão disse tá bom todo o restante aqui por mais fé que tenha tem provas de que Deus é quem ele diz ser Abraão não tinha nada e mesmo assim ele creu sabe por que? ele tinha um terreno que facilitava a fé quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus o pai dele disse nós vamos para sepultou em o seu pai o seu pai sepultou seu pai na terra que levava o nome do céu é claro no texto a terra é dele sabe o que isso significa? ele está estável seguro estabilizado mas não está realizado falta de realização ajuda a fé de uma promessa nova Abraão é uma das maiores provas do que eu tenho ministrado no século 21 para pessoas de baixo poder aquisitivo que acham que ter dinheiro e ser realizado são a mesma coisa abre essa mente hoje em nome de Jesus Abraão tem tudo mas quando Deus diz sai ele sai na hora porque tem um terreno pronto aqui para manifestar a fé ele está num lugar onde sepultou o pai no lugar que tem o nome de seu irmão que também foi sepultado por ele quando pessoas chegarem onde Deus falou que elas chegariam não ache que elas foram patrocinadas simplesmente todo mundo carrega uma dor Abraão tem uma dor e ele está num lugar onde ele não é completamente realizado Camila e ele tem tudo? tem mas não é realizado e por que que não é realizado? porque ele está num lugar onde sepultou o seu pai num lugar que leva o nome de seu irmão que também sepultou para com essa mania de achar que se você tiver as coisas que você quer ter isso vai determinar a sua realização gente olha pra mim se ter coisa e ter dinheiro determinasse a nossa realização rico não se matava para com essa ignorância de agendar a sua felicidade para um dia que você não sabe qual como assim Camila? no dia que eu tiver isso eu vou ser feliz no dia que eu fizer a viagem tal eu vou ser realizado no dia que eu conseguir a casa própria tem gente com casa própria escritura definitiva no nome e não tem um lar até hoje você mora de aluguel numa kitnet às vezes ainda está pagando um financiamento de 30 anos mas você já tem um lar porque realização quem dá é Deus gente eu sempre falo isso patrocínio da cama quem dá sono é Deus aplicativo da caso família quem constrói é Deus oh aleluia patrocínio da roupa revestimento quem dá é Deus Deus trouxe gente hoje aqui para dizer para de achar que quando você tiver você vai se realizar é por isso que o índice de depressão é muito mais alto entre pessoas de poder aquisitivo maior Camila maior é pergunte aí para qualquer junta de psicólogos o índice e o nível de depressão entre pessoas de poder aquisitivo mais alto costuma ser maior por quê? porque o pobre não pode esperar ter para ser feliz quando ele vê o tanto que vai chegar até ter ele pensar acho que eu nem vou ter quer saber? eu vou fazer com o que eu tenho para para pensar aí você vai ver que é verdade pobre não espera porque as vezes isso não significa que seja bom mas só para você entender ele não espera uma coisa dar certo para ele fazer dar certo meu pai consertava fusca com corrente de geladeira para fazer o carro andar estou falando sério lá em casa a gente nunca esperou ter para fazer quando não tinha alho para fazer arroz a gente dizia avó não tem alho para fazer arroz posso pedir aqui a tia Vila um alho ela dizia não tem alho faz com cebola não tinha esse negócio aí minha mãe dizia assim para a gente tinha um clube lá na nossa região onde morávamos chamava Sesc não sei se tem Sesc aqui no Espírito Santo aí a entrada para a piscina e ficar o dia inteiro era 7 reais ou a gente pagava a entrada ou a gente ia a pé minha mãe dizia vocês querem ir a gente dizia quero então nós vamos a pé ela assava o frango fazia maionese fritava a farofa ela cozinhava o arroz botava tudo numa sacola de flor que a gente tinha e ela dizia vamos embora rapaz era tempo de caminhada a gente tinha que sair de casa 5 e meia da manhã para chegar lá por volta das 7 e meia esconder as perebas na hora da triagem para conseguir entrar a gente entrava tomava banho de piscina ficava com os dedos enrugados o cabelo para o alto a pele desidratada porque era piscina quase não tinha água na hora da comida negoia para as cantinas para as lanchonetes minha mãe abria a bolsa botava o frango a maionese a farofa o prato descartável e dizia come a gente comia se alegrava voltava para a piscina quando estava quase chegando a hora da tarde ela dizia vamos embora pegava o descartável botava tudo amarrava jogava o que era do lixo botava a bolsa aqui e ela dizia se embora e voltava tudo a pé de novo se você perguntasse se eu já cheguei aonde eu queria eu vou te ser honesta não cheguei aonde eu nem imaginava mas se antes de chegar você me perguntasse Camila você já chegou eu te diria não mas eu sempre vivi porque na vida você vai conhecer dois tipos de gente as que vivem para chegar e as que vivem pobre nem sempre chega mas quando ele decide ser feliz ele vive marido que quer fazer a mulher feliz não espera ter dinheiro para entrar no restaurante top ele leva ela no cachorro quente trata com carinho segura na mão dá chamego no cangote quando volta para casa já está tudo montado oh meu filho Deus está dizendo isso aqui para alguém quem agenda a felicidade ou seja quem vive esperando ter para ser jamais será mas quem consegue ser com o que tem já é Camila o que isso tem a ver com a Bíblia é tudo a ver eu só estou pregando diferente mas Jesus pregou assim em Mateus capítulo 16 verso 24 e em diante os músicos podem subir por favor ele disse assim se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me me ouça ele diz assim portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar já perdeu mas qualquer um que perdendo por amor de mim para chegar já ganhou não interpreta o texto Jesus está dizendo assim ó quem quiser vir para ganhar mesmo que chegue é perdedor mas quem perder para chegar antes de chegar já é vencedor oh meu Deus do céu não deixa a luz acesa deixa ele se arrumar aqui peraí segura um pouquinho calma aí olha isso olha isso gente Deus não falou aonde Abraão ia chegar mas ele sabia ou não sabia porque Deus não quer criar em você a ansiedade de só ser quando chegar o avô do meu esposo já já dorme no Senhor e todas as vezes que eu encontrava ele no domingo de manhã na casa da minha sogra eu dizia sempre para ele aí Senhor Eduardo como é que o Senhor está ele sempre respondia assim melhor do que mereço sempre hoje em dia quando alguém me pergunta se eu estou bem eu respondo sempre desse jeito melhor do que mereço e é uma verdade não é uma utopia é uma verdade Deus está dizendo aqui ei você não vai ser feliz você já era para estar sendo feliz agora mas você só acha que vai ser feliz quando comprar a casa quando tiver o carro você só acha que vai ser feliz quando você sair do lugar X e ir para o lugar Y Deus está dizendo você não precisa viver sua vida amanhã para ser feliz você pode viver sua vida hoje com o que você tem hoje e ser feliz agora Abraão foi indo com Deus na caminhada sem saber que o seu destino era Canaã e ele chegou ou não chegou chegou ou não chegou mas o melhor de quem caminha com Deus não é a chegada caminharam aquele povo no Egito do Egito com Deus no deserto mas morreu no deserto então eu te pergunto caminhou com Deus sim ou não mas caminhou do jeito que queria entrou na terra não porque não honrou Deus na caminhada não entrou na chegada agora Josué e Caleb honraram a Deus na caminhada e entraram quando tomaram posse da terra parece que eu vejo isso aqui é cena só para a gente entender imagina agora Caleb está dizendo que é forte mas a gente sabe que já é velho porém é realizado parece que eu vejo ele na porta e os netos dizendo assim vô conta aí conta o que como é que é a chegada não ninguém quer saber do dia que você chega o que as pessoas querem saber é o que você fez para chegar parece que eu vejo os netos de Josué e de Caleb dizendo conta aí como é que é que a água sai da rocha conta aí como é que é Maná tem gordo de que Deus está dizendo você acha que só vai se realizar quando chega quem chega sem caminhar não se realiza quem espera a vida toda para ser feliz um dia é infeliz a vida inteira está na hora de você entender que a sua felicidade não é para ser agendada para o futuro é para ser vivida hoje ao longo da vida você vai conhecer pessoas arrogantes e presunçosas que acham que o carro e a casa ditam quem elas são elas se assentam a mesa com você e elas só dizem assim veja onde eu cheguei veja onde eu cheguei veja onde eu cheguei chegou numa cama que dorme vazia porque o casamento não aguentou chegou num carro que é top mas não tem direção e nem lugar para ir chegou a um histórico que pisou na cabeça de tanta gente que agora quer celebrar e não tem ninguém no aniversário dele para poder ir bom de chegar é chegar com história preserve amigos que andavam contigo na cúbia apertada quando você ia para o retiro preserve pessoas que não se impressionam com o que você tem porque elas te conhecem desde quando você era independente do que você tinha segura essa fumaça um pouco senão eu perco vocês de vista olha para mim pare de se realizar nas coisas e comece a se realizar na caminhada com as pessoas é uma verdade que parece clichê mas é uma realidade quando Deus quer te abençoar Ele não te dá coisas Ele te dá pessoas conexões eu não estou falando sobre uma network montada de pessoas para ter degrau onde eu quero chegar eu estou falando de amigos que vão saber da sua história não porque quiseram te andar usar como trampolim mas porque fizeram o trajeto com você andaram com você caminharam com você adoraram com você oraram com você sofreram com você minha irmã me ouça pare de guardar essas taças para montar mesa para desconhecidos arme essa mesa para sua família coloque essas taças tire da cristalera pare de usar as melhores roupas para pessoas que não conhecem a cor dos seus olhos bote a melhor roupa para vir para o culto para aquele povo que ora contigo que clama contigo que adora contigo pare de esperar um dia perfeito para ser feliz marido pare de passar o final de semana inteira alisando esse carro é silicone na roda é polimento no capu alisa o carro o final de semana inteira vai alisar tua mulher porque no dia que tu morrer o carro não vai chorar por você só quer ser feliz se comer caviar frita uma sardinha muito boa coloca um refri um suco bem gelado arma um piquenique no parque vai na via que fecha do aeroporto no final de semana o caminho não deu nem bicicleta vai a pé escolhe uma boa companhia vive a tua vida hoje não seja como um desses idiotas que só chegam para arrotar e dizer eu cheguei eu vi ninguém me contou recepção de um marido e uma mulher acabaram de se casar se conheceram em rápido tempo contraíram lúpsias está ele dizendo eu tenho isso eu tenho isso eu tenho aquilo e ela dizendo eu fiz isso eu fiz aquilo eu fui em tal lugar fui em tal lugar ela falava das viagens ele falava dos bens materiais ele falava dos bens materiais e ela falava eu conheci fulano eu fiz missões em tal lugar e tal aí teve uma hora que ele se irritou esqueceram que eu estava ali a mesa e ele disse assim para ela mas olha quanta coisa eu tenho você só fala de onde você foi de quem você conheceu nunca mais eu esqueço e é por isso que eu lembro isso quando eu prego ele disse assim veja onde eu cheguei e ela disse assim para ele veja o que eu já vivi quando eu vi aquela discussão na hora eu sabia eu não queria só chegar eu queria porque a história dela era muito mais legal do que é dele ela dizia nadei com golfinhos eu fui no Haiti eu isso e aquilo eu já estou no meu sexto passaporte eu pensava é isso que eu quero enquanto ele dizia eu cheguei ela dizia mas eu vivi falei Jesus é isso que eu quero eu quero viver na minha casa é meu irmão eu boto taça para os meus amigos mas quando a minha família vem eu abro a cristaleira boto ali eu armo mesa até para as crianças minha sobrinha Camila mas elas vão quebrar se for para quebrar que seja elas quem merece quebrar são elas espero que não quebre mas se quebrar melhor que seja elas Deus está falando com alguém hoje aqui olha para mim você é um homem de visão uma mulher de visão você tem um projeto tem um destino mas você diz Camila por que eu não consigo chegar e o senhor está dizendo porque o problema não está na chegada o problema foi que você deixou o Jesus disse eu sou o caminho Abraão vai andar vai conhecer a Deus e vai chegar em Canaã quando ele chega em Canaã ele ainda não sabia que era o destino final porque Deus não tinha falado mas Deus muda o destino quando ele chega e ia dar para ele aquele pedaço mas o senhor começou a cortar com ele o sul inteiro de Canaã e começou a estender a terra dele em Canaã por que? porque quando Terá chegou em Arã a primeira coisa que ele armou foi a sua tenda mas quando Abraão chegou em Canaã a primeira coisa que ele ergueu foi um altar Deus está dizendo aquilo que você faz quando você chega determina se você fica ali ou se eu começo a largar a sua tenda quando você chegar aonde Deus vai te colocar antes de fazer uma festa para os de fora faça um altar para quem caminhou com você até ali glorifique o nome do Senhor humanamente falando o que Deus mais deu a Abraão foi terra então responda aí por favor fisicamente humanamente falando o que foi que Deus mais deu a Abraão o que Deus mais deu a Abraão ninguém teve terra igual a Abraão ficou tão rico tão rico tão rico tão rico tão rico que quando Abimeleque quis dar para ele a terra ele disse eu não posso eu tenho que pagar para que depois que meu nome ficar conhecido vocês não digam que enriqueceram Abraão tão próspero tão rico vou perguntar pela última vez o que Deus mais deu a Abraão foi? fisicamente falando foi? mas lembra no dia que ele apareceu para Abraão e ele disse Abraão sai da tua e vai para uma terra vou falar de novo ele sabia qual era a terra mas saiu da dele sim ou não? Deus está dizendo aquilo que você tiver mais facilidade de deixar essa é a raiva que eu mais vou te entregar aquilo que você tiver mais facilidade de deixar não é dificuldade não facilidade se dinheiro na tua mão for papel te prepara que Deus vai te dar muito papel o que Abraão mais teve foi o que ele deixou preste atenção Abraão Abraão tomou posse de tudo que a terra que ele entrava aonde ele chegava Deus dizia assim para ele aonde você pisar a planta do teu pé ali eu vou te dar por herança quando ele disse sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar as pessoas dizem assim é mania de quem prega toda vez que Deus te pedir para deixar algo é porque ele quer te dar algo melhor ou maior você está completamente equivocado no que tange a Deus e Abraão Deus não está dizendo eu vou te dar algo melhor quando ele diz eu vou te dar a sua herança se cumpre aqui a palavra que diz que a bênção do Senhor não acrescenta dor nem traz prejuízo mas antes ela é perpétua em outras versões ela dura para isso não é sobre tirar você do que é bom e te colocar no que é melhor preste atenção que você vai entender seja honesto você que é pai e mãe tem filhos mais inteligentes do que os seus sim ou não não você não está sendo verdadeiro você está sendo só pai e sua mãe não tem criança mais inteligente que a sua não seu filho tem QI elevado assim então vamos lá preste atenção o pastor Delano disse eu acho que sim ah sim isso tem ó tem filho que é mais inteligente que seu filho você trocaria é seu filho por esse que é mais inteligente que ele porque não é sobre ser melhor é sobre ser o seu filho vou caminhar mais um pouco tem marido mas bonito tem mas não é sobre beleza pode ser boba que tem para de ser sonsa mas não é sobre ser mais é sobre ser o seu Zezinho pode ser barrigudo o orelhudo mas é o Zezinho dela pisca pro Zezinho dela você vê não é sobre ser melhor é sobre ser seu você não troca o que é seu só porque tem algo que é porque não é sobre ser melhor é sobre aquilo que eu tenho posse autonomia propriedade certeza quando Deus diz sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei vou dar a você vou dar a sua descendência mas pra frente Deus diz eu vou dar os seus filhos aos filhos dos seus filhos aos filhos dos seus filhos nos filhos dos seus filhos nele Deus não está dizendo sai do que é bom pra que eu te dê algo melhor Deus está dizendo sai do que é seu porque Senhor tu vai me dar o que é teu quando ele diz que vai dar o que é dele ele não está dizendo apenas sai do que é bom para algo melhor ele está dizendo sai do que é seu porque eu vou te dar algo eterno algo que vai durar para sempre Deus está dizendo a aliança que eu quero fazer contigo não é sobre te dar coisas melhores é sobre te abençoar eternamente a sua hereditariedade a sua geração a sua herança Deus deu tanta coisa Abraão tanta coisa e aquilo que Abraão tomou posse mesmo que ele não usufruiu os seus filhos usufruíram Canaã é tão importante que até hoje até hoje até hoje ela é o lugar da aliança de Deus Deus trouxe gente hoje aqui para dizer não quero fazer com você uma troca não quero te dar apenas algo que é melhor eu quero te dar algo que é eterno fica de pé do teu lugar em nome de Jesus estica essa coluna aí ninguém se mexa ninguém saia do seu lugar ficou até agora fica até o fim está acabando agora daqui a pouquinho vai acabar eu acho fica aí bota essa bolsa no banco Camila mas está escuro ninguém vai mexer eu estou olhando bota essa bolsa no banco segura o som só um pouquinho rapazes só um pouquinho essa reflexão tem que vir no seco ela deve ser só sua está na hora de você fazer com Deus um voto uma aliança nessa noite e dizer Deus eu não quero mais esperar para viver eu quero viver hoje eu quero ser alegre com o que eu tenho eu quero entender que eu não quero te encontrar só na chegada eu quero fazer contigo todo o trajeto teve uma época da minha vida que o ritmo estava tão frenético tão frenético tão frenético um ponto ao outro um ponto ao outro eu chegava a emendar às vezes três noites sem dormir e aí um dia eu estava vendo um vídeo uma pessoa na verdade estava vendo quando eu vi o vídeo vi que era eu no vídeo aí eu vim olhando vim olhando e falei rapaz sou eu eu me via no vídeo minha voz minha imagem eu sabia que era eu minhas roupas mas não tinha registro daquele dia que lugar é esse que púlpito é esse não tinha não conseguia que igreja é essa que lugar é ele eu pregando pregando e o povo glorificando e eu como pode esse dia ter acontecido eu ter estado lá e eu não saber absolutamente nada desse dia nada não consegui registrar aquilo me deu um apavoramento significava que eu estava numa rotatividade tão acelerada que meu cérebro não estava mais guardando informação no consciente só no inconsciente comecei a orar e eu falei Deus eu não quero isso pra minha vida mas eu ainda tinha uma carga pra cumprir nesse período então olha o que eu fazia eu acelerava todo o trajeto na minha mente e eu só registrava a partir de chegada a partir de chegada por exemplo se eu tivesse que fazer uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo seis horas de carro eu pegava o carro que tinha o maior tanque parava só uma vez e vram e embora e eu já chegava dentro do carro desafiando o motorista porque eu não gosto de andar devagar e eu já dizia você roda presa meu amigo que era um jeito de dizer acelera que eu tenho muita coisa pra fazer e foi assim que isso começou a acontecer aí um dia eu entrei no avião e o Espírito Santo disse pra mim nesse ouvido esquerdo foi uma das poucas vezes que eu ouvi Deus falando comigo de fora pra dentro vai ver porque já não estava mais dentro e ele disse assim ouça o que a aeromoça vai dizer no final e eu cá comigo pensei mas eu já sei o que ela diz de conta comece até o final que a gente ouve aquilo direto se houver despressurização da cabine máscaras de oxigênio cairão do compartimento superior puxe uma das máscaras ajuste o elástico coloque primeiro em você depois na pessoa que estiver ao seu lado seu assento é flutuante se houver pouso na água remova o assento saídas de emergência se acenderão no caminho da aeronave você vai ter e ela está fazendo bonitinho o sinal lá duas no fundo duas no meio duas na entrada e eu tá pegue o cartão leia as instruções tá quando ela fala as possíveis desgraças que podem acontecer na viagem como se fosse a coisa mais tranquila do mundo aí ela diz assim ou ele diz assim agora abra a persiana da janela afivele confortavelmente o seu cinto e normalmente o anúncio de comissária de bordo termina dizendo e aproveite a nesse dia Deus falou comigo faz tempo que você só me espera ou na saída ou na chegada você não viaja mais comigo você não entende que a viagem não está na partida nem na chegada mas a viagem é o trajeto ele diz assim pra mim uma vez nessa correria ele disse eu não estava só naquela chegada do compromisso tal que eu estava vindo ele disse eu estava te esperando naquele pastel com cados de cana eu ia salvar alguém lá pela sua vida eu estava naquele banheiro do posto de combustível que você preferiu segurar a bexiga quase arriando pra não ter que parar porque você tinha que chegar e lá tinha alguém que ia entregar uma palavra da minha parte pra você Deus começou a me dizer eu não estou aonde você chega eu estou contigo durante o trajeto eu quero te encontrar no caminho nesse dia quando a aeromoça falou isso Deus falou pra mim você não desfruta da viagem você só quer chegar nesse dia eu aprendi a levantar a persiana da janela a fiver lá o cinto confortavelmente às vezes eu durmo depende se for pôr do sol eu não durmo eu levanto a persiana e eu vejo o sol se pôr de um lugar privilegiado de cima pra baixo já aconteceu de estar vazio o lado esquerdo e o direito e eu ver o sol de um lado desafio ver lá em voo de cruzeiro e ir pro outro lado dizer aqui tá a lua e ver a lua aqui dizer deixa eu ver o sol entender o privilégio que eu estava tendo Deus já falou comigo as maiores mensagens que eu recebi eu recebi num translado as maiores coisas que Deus já comunicou às vezes até a nível Brasil não foi num culto mas foi num translado já curei e pude ser curada na viagem Deus tá dizendo pra quem tá me ouvindo você já não viaja comigo há muito tempo você só me espera ou na chegada ou na partida mas eu quero estar com você durante todo o percurso eu vou contar de um a três ministério de louvor vai adorar a Deus com um refrão um refrão um refrão se cantar a estrofa inteira eu vou perguntar se eles estavam no culto um refrão quando eu disser três eles vão adorar a Deus com um refrão aqui tá um pouco apertado não quero aglomerar então não precisa vir aqui na frente acende as luzes no três quem tiver afastado dos caminhos do Senhor vai levantar a mão tem sabe onde está sabe onde quer chegar mas se afastou do caminho está aqui hoje e ele está dizendo eu não sou uma estrada eu sou uma pessoa e eu sou a pessoa que conecta você e suas realizações eu vou precisar que acenda as luzes só para ver as mãos estendidas e orar pelas pessoas que estão debaixo da galeria também Camila eu estou afastada dos caminhos do Senhor aí você até diz assim não eu não sou crente não tu é crente irmão sábado à noite tu podia estar em qualquer rocha clandestina do Espírito Santo você está aqui tu é crente ninguém está aqui dando nada de graça para ninguém não no sentido de que não tem bolinho não tem guaraná ninguém está servindo salgadinho você está tomando palavra aí na cabeça desde que começou e você ainda está aqui e diz assim meu Deus que Deus falou comigo hoje tu é crente não Camila eu sou desviado irmão desviado vai embora não dá nem tchau porque desviado é você que está aqui na casa de Deus você não é um desviado você conhece o caminho só está fora dele só que hoje o Senhor está dizendo é tempo de voltar Camila eu sou de uma igreja aqui perto posso levantar a mão para receber a oração não ora de mão abaixada não me confunde não mas é que eu estou sentindo de orar ora sim quietinho só vai levantar a mão quando eu disser três quem sabe aonde está reconhece sabe que tem um lugar para chegar mas saiu do caminho e conhece o caminho e hoje Deus está dizendo terá saber aonde estava e conhece o caminho mas chegou chegou mas Abraão sabia aonde estava nem sabia onde ia chegar mas chegou ou não chegou porque o que determina quem chega e quem não chega é Deus é Ele que abre o caminho eu conto um a igreja que hoje anseia por salvação de almas comece a orar quem não quer orar não ore mas se começou a orar não finge que está orando comece a orar eu conto dois Camila eu vim nesse culto e nem sabia estava igual Abraão vim no caminho mas nem sabia qual era o final mas já entendi o final é a minha alma é o meu compromisso dois e meio Camila eu vou ter que levantar a mão vai eu não vou levantar a mão não Camila Deus sabe sabe mas não concorda porque não foi Camila que disse isso foi Jesus que disse aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu olha o que Ele disse porém aquele que se envergonhar de mim diz o Senhor a maioria das pessoas que não faz uma aliança com Deus elas não fazem não porque não amam mas porque sentem vergonha de confessar Camila mas o que eu faço se eu tenho vergonha você vai levantar a mão com vergonha e tudo por que? a vergonha é passageira mas sua salvação é eterna nessa noite dois e quarenta e cinco prepara o louvor quando eu disser três não finge que não é você reconhece está afastado se distanciou crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens reconhece que não pode chegar a lugar nenhum sem Ele quer voltar pra Ele hoje Camila eu sou essa pessoa é três levante a mão pro céu agora que nós vamos orar por você Camila sou eu é você levante a mão isso levante a mão um, dois, três, quatro levante a mão se é você se é você levante a mão na galeria cinco, seis, sete, oito, nove não aplaudam agora senão eu não vejo as mãos nove deixa eu contar de novo um, dois, três, quatro cinco, seis aqui embaixo alguém alguém seis sete oito nove tem a dez em algum lugar aqui o dez aí atrás tem alguém tem dez maravilha mais uma onze glória a Deus tem mais alguém tem mais alguém todos que já levantaram a mão abaixo abaixo onze Camila era pra eu ter levantado a mão mas eu não levantei não mas eu sei que sou eu então levante a mão agora pra saber se você é o doze não sou eu Camila não não aleluia hoje eu não vou fazer apelo é convite eu tô apelando a duas horas é convite uma hora e quarenta e cinco minutos pra ser mais exata quem crê levante a mão os onze que levantaram a primeira vez levante de novo pai no nome de Jesus nós te agradecemos Senhor por cada uma dessas vidas que se rendem diante de ti como testemunhas dessa aliança Senhor nós ligamos aqui na terra e te pedimos liga no céu cumpre o que tu disseste e que faria quando tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu recebe essas pessoas na tua presença escreve o nome delas no livro da vida torna a dar alegria para aquelas que estão retornando os teus caminhos aquelas que estão porventura fazendo contigo uma aliança pública pela primeira vez recebe-as na tua presença abraça com os teus braços de amor enlaça-nos teus laços de misericórdia transforma restaura liberta aponta direciona oh Deus glorifica o teu nome na vida delas como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração nós te pedimos derrama sobre elas alegria nesta noite alegria 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 da salvação de quem a partir de hoje vai caminhar contigo em nome de Jesus quem concorda diga levante